E aí galera beleza do YouTube estou aqui com o nosso segundo episódio da nossa série de mistério do Minecraft aí galera sei que vocês gostaram bastante e nesse vídeo galera eu quero que vocês de repente de supimpa de like aí bata o recorde de likes porque vai ajudar demais o canal e se inscreva aí galera se você não é inscrito vamos lá galera se inscreva aí mesmo galera vai tá ajudando vai tá ajudando demais o canal aí e beleza galera vou tá deixando o vídeo aí se você não viu o vídeo anterior vou tá deixando na descrição também para você tá vindo aí e porque vai é muito foda galera essa série tá ficando muito foda mesmo agora porque tentou tava tentando gravar velho eu consegui eu tava gravando então aí eu encontrei a cruz do link velho tipo meu gravador parou de gravar do nada então eu vou mostrar pra vocês aonde que tá então galera que vocês deixe totalmente like aí bata girando para essa série continuar velho se a gente não tiver muito like mesmo então a série não vai continuar galera porque a série tá muito misteriosa mesmo então chega de conversa bora com bora e galera quero pedir uma coisa me siga nas redes sociais galera que é muito importante mesmo você tá me seguindo no Twitter no Instagram meu Instagram vou deixar na descrição e o meu Facebook também ok então vamos lá começar chega de enrolação bora começar galera galera olha realmente assim foi eu acho que foi nessa floresta aqui velho eu vou mostrar pra vocês que praticamente que eu vi velho eu tava gravando né eu tava tentando gravar pra vocês então é do nada velho do nada eu tava andando e aconteceu apareceu isso não não era isso não era parecido com isso mas tava perfeito velho então é muito bizarro e eu vou eu vou tentar aqui velho eu vou tentar ver se eu acho que o lugar que tava eu acho que mais ou menos não não é aqui velho eu vou andar aqui galera porque assim galera eu tava jogando eu tava gravando pra vocês agora pouco velho e meu gravador parou então praticamente eu não é praticamente eu não eu saí tipo do nada porque eu levei um susto então então vai ser difícil a gente tá achando mas eu vou achar velho vamos lá beleza galera vamos lá foi perto daqui eu acho que eu tô chegando velho eu acho vamos ver deixa eu ver se é pra cá será que é pra cá não não é não galera então é bem perto daqui acho que eu já tô chegando velho vamos lá tá muito difícil aqui não vai dar velho já tá escurecendo galera galera olha eu tô com medo eu tô com medo mesmo de verdade porque eu nunca quando eu joguei minecraft nunca na minha vida aconteceu isso então pra mim é muito mistério então galera eu não tô conseguindo achar aqui o que eu vi de verdade mano então galera olha realmente eu não vou ficar nessa floresta velho eu não vou entrar mais ali então eu vou sair daqui eu vou andar para cá nessa direção oposta velho porque eu tô com medo velho eu não tô eu galera galera eu encontrei de verdade sério eu tô vendo mobs aqui e eu e eu não vou mais entrar lá não porque velho velho eu vi velho não não é mentira velho velho eu vi velho eu vi velho eu vi velho eu vi um cara parecido com o steve ali velho atrás da clave lá bem lá 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 galera estão vindo velho velho eu tô sumindo velho que bizarro meu deus do céu velho sai pra lá não dá nada não tio ai tá salvado matando aqui galera olha eu quero muito like mesmo velho eu não quero eu não vou ficar velho tem esse buraco aqui eu vou seguir aqui acho que deve ser uma caverna aqui velho e é ok então vou voltar vou comer alguma coisa aqui galera pra gente recuperar nossa vida aqui senão a gente vai morrer pra ver pra ver pra ver pra ver eu vou tentar com isso aqui vamos avistar é isso velho conseguindo recuperar minha vida velho nossa gente tem toque acho que eu vou investigar essa caverna aqui já então vamos lá galera eu vou andar por aqui tomara que não aconteça nada pra gente eu quero galera olha eu não fiz a minha casa por causa disso olha tem carvão aqui pra gente fazer com a minha espada aqui velho tem até ferro aqui pra gente então então galera eu vou estar minerando aqui já tem a minha question table eu vou pegar ferro pra gente pra gente ficar mais equipado ainda ok galera eu não to na verdade velho eu não to muito bem então vamos lá galera eu vou minerar aqui o máximo que a gente pode velho galera eu falo pra vocês que não conseguem achar o local eu vou tentar ver se a gente achou de manhã velho lá porque eu não quero lá de noite ok então beleza eu pensei que não tinha cantado ferro mas de boa eu vou ter que tomar muito cuidado tem uma areia ali na frente velho então a gente tem que tomar muito cuidado a gente anda por aqui velho então eu vou pegar o máximo aqui pra vocês uma tocha não não pode errar em que tá com a filha tá com a filha tá com a filha sai tá com a filha tá com a filha tá com a filha velho nossa velho a gente morreu pegar esses carvão aqui pra esses ferros galera pra gente fazer nossa armadura porque aí a gente vai estar mais equipado aqui entendeu então vamos lá eu vou pegar o máximo aqui pra vocês tem mais aqui galera acho que a gente tem uns 10 né a gente vai fazer uns 20 por aí a gente tá fazendo a nossa armadura e as outras peças pra gente tem um zumbi aqui velho então vamos pegar um zumbi aqui velho então vamos pegar um bastante pra gente galera vamos lá então vamos lá galera eu vou pegar aqui bastante pra gente ok já peguei já peguei bastante pra gente pra gente já sou ferro aqui também que legal velho a gente achar bastante coisa vou colocar uma trocha aqui mas isso a gente vai pegar no tudo vou fazer algumas coisas pra gente pra gente estar bem equipado ok isso vai pegar aqui o resto do carvão pra gente peraí deixa eu colocar uma trocha aqui que o outro vai derrubar aqui e a gente vai pegar tudo vamos lá pegamos já não tem um aqui não posso deixar faltar nenhum galera cuidado que tinha nenhum então vamos lá eu vou descer mais um pouco aqui vou pegar um pouco já de trocha pra gente vamos lá 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 a gente podia achar ouro mas ouro é bom mas ele quebra muito rápido então beleza já saiu aqui a gente já explorou essa caverna aqui de noite ok vamos lá eu vou colocar minha espada aqui galera eu quase ia aparecer alguns zumbis velho aqui tá dando um lag galera lembrando que jogou um pouquinho de lag eu não sei se eu vou jogar velho então zumbi de espada mano ele é da mãe velho eu não tô conseguindo barriga da mãe ah já tá amanhecendo putz mano eu já tá amanhecendo eu vou correr eu vou correr para atrás galera eu vou correr para trás vamos lá vamos lá filha da mãe estão me seguindo então eu vou correr para trás eu vou distanciar eu vou me seguindo mas o sol já vai me ajudar não importa o que tem atrás de mim então eu vou correr galera beleza então galera já tá de dia então vai ficar mais fácil para a gente vamos lá eu falei para vocês que ia nessa caverna aqui na floresta de dia então eu vou cumprir com a minha palavra e vou nossa velho já começou a chover eu vou te fazer uma casa logo para gente e eu vou tentar fazer só que a gente vai ter que fazer uma mini casa nossa velho que fica demais mas o dia eu já tava tão bonito velho então eu não sei se chover vamos lá galera eu vou tentar achar um lugar aqui eu vou tentar fazer nossa casa eu vou achar um lugar bem novo alto pra gente e vou tentar fazer velho entendeu e aí 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 olha galera beleza a gente já vai acabar o vídeo aí mas esse vídeo foi curto me desculpem galera não ter vindo a minha casa mas galera a gente já explorou e viu coisas quente e eu tô galera não tô me sentindo bem de novo pra ficar nesse mapa e eu quero muito like se vocês me fortalecer de novo com se vocês dar 30 likes nesse vídeo eu vou tá gravando pra vocês nesse mapa e a gente vai misterio a gente vai começar a explorar cada vez mais esse mapa mas eu quero muito muito mesmo like e coloca nos comentários se você viu alguma coisa vai e coloca porque eu não tô sentindo muito bom então